Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos apresentar um multímetro da Mastu, que é um upgrade de um outro que nós mostramos aqui há algum tempo atrás. É aquele multímetro que é multímetro mais função osciloscópio, ok? Embora seja um osciloscópio de áudio, osciloscópio apenas para frequências baixas. Houve um upgrade no modelo anterior, esse daqui é o modelo MT8206 e o que eu mostrei antes era o MT8205, que era um multímetro bastante completo e tinha um display que mostrava a forma de onda até uma determinada frequência, frequências baixas sempre, né? Esse aqui continua com a função de osciloscópio com frequências baixas, embora tenha tido algum alguma melhoria e também o multímetro melhorou bastante em várias escalas aqui foram aperfeiçoadas, né? Esse é um modelo extremamente recente, ele foi lançado agora pela Mastu. Então vamos fazer uma revisão nele. Ele é menor, fisicamente ele é menor e mais leve do que o anterior, ele vem nessa bolsa aqui, ok? Vamos dar uma olhadinha nele. Uma bolsinha de proteção e aqui está, se vocês lembram do outro, depois eu vou deixar aí o vídeo, ele era mais robusto, era maior em termos de tamanho, embora a tela fosse mais ou menos desse tamanho mesmo, né? E esse aqui é menor e mais leve, ok? Bom, ele acompanha o conjunto de pontas de prova. E o manual de instruções e o manual em inglês, porém com bastante ilustração e tabelas, né? Ok? Então vamos lá. Bom, vamos ver aqui, logo aqui atrás, aqui debaixo, ele tem o acesso pra inserir as pilhas e trabalha com três pilhas do tipo AA, ok? A orientação aqui na tabelinha é que insira primeiro, primeiramente as pilhas que estão aqui na lateral, esquerda e direita pra depois inserir a central. função do espaço aqui, se você fizer ao contrário, você não pode não conseguir encaixar a pilha, ok? Encaixando as três pilhas, usa apenas as três pilhas, e aqui tem o pezinho pra manter ele na posição. Ele tá na posição de desligado, ligando, a gente já verifica que tem um display grande, bem visível, um display branco de alta definição, ok? Bom, as características principais dele são as seguintes, vamos já partir pras características, né? Primeira coisa que ele é em relação ao outro, outro é manual, né? O range manual, esse daqui é auto range, então você seleciona o tipo de escala e ele automaticamente vai selecionar a faixa dentro daquela unidade que você escolheu, né? Ou seja, vai escolher, na verdade, a escala dentro da unidade que você escolheu, se é tensão, corrente, resistência, etc. Bom, ele pesa 190 gramas, outra coisa que ele tem, que é o auto off, ele tem um auto off, ele desliga sozinho em 15 minutos, caso você não modifique nada, nem não faça nenhuma medida. Ele tem como faixas, a tensão contínua até milivolts, sendo que ele tem uma escala especial aqui de milivolts e a escala normal de volts que vai até mil. Na escala de tensão DC, é até mil, como eu disse, na escala de tensão AC, ele vai de 400 milivolts, a primeira escala, a 750 volts. Na escala de corrente, logo do lado de cá, ele tem uma escala de miliamperes, que trabalha na faixa inicial de 40 miliamperes, até a escala de 10 amperes, para isso ele tem um borne aqui especial, para você colocar a faixa de 10 amperes. A escala de resistência, que a gente vê logo aqui em cima, é até 40 mega ohms. A escala de capacitância, ele vai até 10 mil microfarads, ok? E aí, essa primeira escala de capacitância aqui que a gente coloca, ele vai até 100 microfarads. Ele tem uma escala separada, que você tem que botar manualmente, MF, que é a escala que vai até 10 mil microfarads, ok? Frequência, essa escala aqui de hertz, vai de 5 hertz a 5 megahertz. Além disso, ele mede diodo, continuidade, o osciloscópio até 20 kilohertz, tem um storage para as formas de onda, até 10 espaços de memória, você pode memorizar até 10 formas de onda. E tem, obviamente, a função relativa, aquela que você zera as pontas de prova, por exemplo. Como melhorias em relação, um comparativo com o modelo anterior, o 8205, ele media, aqui a medida máxima dele era 1,999, né? 1,999, esse daqui tem um display de medida máxima até 3,999, o outro é manual, esse é alto range, esse aqui tem um bar gráfico aqui acompanhando o sinal, que você mede, o outro não tinha. A capacitância, a escala de capacitor, ele era até 200 microfarads, esse aqui é até 10 mil microfarads, 10 mil, né? Frequência, o outro era até 200 kilohertz, esse aqui é até 5 megahertz, resistência, o outro era até 20 mega, esse é até 40 mega. A largura de banda do outro é até 10 kilohertz, esse é até 20. E a tela do outro é normal, essa daqui é uma tela maior e HD, ok? Então vamos fazer algumas medidas aqui e ver como é que é a precisão desse equipamento, né? Vou botar aqui, não vou nem abrir aquela ponta de prova, vou botar a minha aqui direto. E vamos já fazer algumas medidas aqui. Vou começar com as tensões DC. Eu vou usar aqui o meu referência de tensão, tensões precisas aí na faixa de 2,5, 5, 7,5 e 10. Sendo que ele tem os valores aqui atrás que foram medidos por instrumentos de precisão. Então, o 2,5 na verdade é 2,2.499. O 5 volts é 5,0,0,0,3. O 7,5 é 7,4,9. E o 10 é 9,9,9,9. Vamos ligar aqui. Começar com 2,5. Vou botar aqui na escala DC. 2,4,9,8. Sendo que a tabela lá atrás, você se lembra, é 2,4,9,9. E tá bem, bem preciso, né? Ok? Vamos passar direto pra 5. 5,0,1. O 7,5 é 7,5 e o 7,5 e o 10, 10,0,2. Tá medido bem. Uma boa precisão. Vamos medir agora tensão AC direto na tomada. Vou colocar aqui direto na tomada. Ok. 121 volts, ponto 1. Ok. Agora, vamos botar em frequ... Em frequência, pra gente olhar a frequência 60 hertz. Que é a frequência da nossa rede elétrica. Ou seja, 60.0, tá cravado. Ok? E a gente pode botar aqui, em tensão AC, e puxar direto o osciloscópio aqui, pra gente ver a forma de onda e a frequência. É só pressionar aqui display. A escala, ele tá mostrando 0,0,60 kilohertz, que é 60 hertz, 121 volts. A gente tem que aumentar aqui a escala pra poder enxergar. Agora sim. Opa. Ok. Vamos voltar um pouquinho. Aqui tá a forma de onda, que é uma senoide. 60 hertz, 120.9 volts. Que é o que ele tá medindo aqui. Ok? Bom, tirando aqui da tomada. Vamos voltar pras nossas medidas. Vamos botar em capacitor. E aí eu vou usar a minha referência aqui de capacitor, resistor e indutor. No caso aqui, a gente vai usar só resistor e capacitor. Capacitor, ele tem um capacitor aqui interno, de precisão, de 39.57 nanofarads. Ok? Então vamos medir aqui, em capacitância. A capacitância, tem uma escala aqui, que vai ser capacitância, diodo, continuidade e resistência. Você tem que apertar select aqui pra mudar. Tá aí em resistência. Aqui é diodo. Aqui é continuidade. E aqui é capacitância. Então vamos lá. Capacitor esse aqui, o preto. 39.38 nanofarads. 39.39. 40. Deixa eu estabilizar aqui. Ó, o bar gráfico, que o outro não tinha. Essa linhazinha aqui embaixo. Estabilizou em 42. 39.42. Contra uma tabela que diz 39.57. Dentro do range da precisão do instrumento. Ok? Vamos pra resistência. A gente troca aqui, select. E já estamos em resistência. Resistência, vamos lembrar, que é o valor de 7.497 kilo ohms. 7.52 kilo ohms. Ok? Então vamos medir aqui. 7.52 kilo ohms. Ok? 7.51. 5.52. Dentro da tolerância dele também. Maravilha. Aqui mesmo nessa escala, você bota select, e você mede diodo, e aqui continuidade, né? Vamos ver se ele é rápido, aqui na ponta de continuidade. Razoável. Vamos ver. É bem aceitável. Tem outros modelos mais rápidos, mas ele também não é ruim não. Tem outros bem piores, em termos de velocidade, que é muito importante na hora que você vai buscar por curtos numa determinada placa. Você não pode ficar esperando muito. Você vai passando lá a ponta de prova e espera que o multímetro reaja de uma forma rápida. E esse aqui está reagindo relativamente rápido. Ok? Bom, a outra escala, essa escala aqui mais para frente, a escala de milifarads, que vai até 10 mil microfarads. Eu botei no anterior, que é até 100 microfarads. Então, para capacitor pequeno, usa essa, e para capacitor grande, a outra, né? Depois tem as escalas de miliamperes e amperes. Ok? E a escala do osciloscópio, desculpe. Vamos botar aqui uma... Ah, antes, deixa eu fazer um teste aqui com o frequencímetro. A gente mediu 60 hertz. Mas eu vou botar uma frequência mais alta, aqui no gerador de funções, porque ele disse que mede até 5 megahertz, né? É interessante, o frequencímetro até 5 megahertz. Uma coisa interessante, que o manual diz, é que precisa ter uma tensão mínima de 2 volts pico a pico, para ele poder funcionar o frequencímetro. Abaixo disso, ele não vai sentir. Então, eu estou botando 1 megahertz aqui no meu gerador de funções, e ele está mostrando 1 megahertz. 1.001. Eu vou aumentar aqui para 2. Ele acompanhou. Vou botar aqui. 2 megahertz. Vamos para 3. Acompanhou também. 4. Mediu 3.999. E 5 megahertz. Mediu... Opa! Alguma dificuldade ali, hein? Agora ele está medindo errado. Vamos ver se... Pode ser mal contato aqui também. Vamos tentar mais uma vez aqui só. Vamos lá. 4.100. 4.200. 4.300. 4.400. 4.500. Agora foi. 4.600. 4.700. 4.700. Quase, hein? Opa! O meu gerador está com 5 megahertz. Ele foi até quase, quase isso, né? Bom, está razoável, né? Embora eu creio que colocando pontas de melhor condição, né? Melhor qualidade, a gente consegue chegar lá. Porque eu estou medindo 4.700 aqui. É o que está no meu gerador de função. 4.800. Mediu. 4.900. Então, no 4.900, ele já se perdeu. Certamente, com uma ponta de prova melhor, a gente vai conseguir chegar aos 5. Ok? Está razoável esse ponto aqui. Bom, agora vamos mostrar a função osciloscópio, né? Como eu disse, é uma função simples dele. Ele mede a faixa, dentro da faixa de áudio, até 20 kilohertz. Ele é muito bom para a área de eletricidade, já que você pode medir tanto forma de onda de tensão como corrente, sendo que a corrente, você vai ter que botar ele em paralelo com o resistor, né? Para ver qual é a forma de onda de corrente. O resistor em série, você mede em cima do resistor para ver a forma de onda da corrente. A forma de onda de tensão é só colocar direto em paralelo com a tensão. Ok? Basicamente é o seguinte, a gente vai pressionar o DIS de display e segurar esse botão para ele entrar no modo de osciloscópio. Logo acima ele mostra a tensão, embaixo a frequência e aqui a linha. Com uma seta para cima e para baixo, a gente muda a base de tempo para poder ver sinais com frequências mais altas ou mais baixas. A amplitude é automática, ele mesmo vai ajustar a forma de onda. Então eu vou colocar aqui o gerador de função com 1 kHz. Ok? Ele está medindo 1 kHz, 0.999, 1 kHz, 3.2 volts. Aqui o sinal. Vamos alterar um pouco esse sinal. Aumentar aqui a frequência dele. Vamos botar 5 kHz. Pressionar alto. Para ele se ajustar. E ele ajusta 5 kHz, 4,99, 5 kHz. É a tensão de 3.2 volts. Ok? Vamos botar 10 kHz. E pressionar alto. 10.00 kHz, 9.99, 10. 3.288 volts, a mesma coisa. É a forma de onda. Se achar que ele está um pouco estreito ou não, a gente pode alterar a base de tempo. Ok? A qualidade do visual é um pouco melhor do que o anterior. Embora ele seja um osciloscópio para baixas frequências. Então a recomendação é usar em frequências até o máximo de áudio, sendo que em eletricidade ele teria maior precisão e maior vantagem. Não dá para a gente comparar essa parte do instrumento com nenhum tipo de osciloscópio. Nem mesmo com aqueles osciloscópios portáteis, que já tem uma função melhorada. Isso em função da identidão dele. Ele tem uma taxa de amostragem baixa e com isso ele demora a atualizar. Muitas vezes tem uma certa distorção na forma de onda. Mas para quem não tem um osciloscópio portátil, com multímetro acoplado, principalmente para uso em eletricidade, é uma boa indicação. Fora isso, para o uso de eletrônica geral, o ideal é ter um osciloscópio mesmo, mesmo que seja do tipo portátil ou preferivelmente o de bancada. Mas é um plus aqui, digamos uma função adicional ao multímetro que deixa ele mais completo. Ok, pessoal? Bom, esse daqui veio assim como o outro da Banggood. Caso vocês tenham interesse, tem um link aí embaixo direto para a página. Ok? O preço dele está até melhor do que o do modelo anterior nesse momento. Talvez por causa do lançamento. Eu achei o multímetro de uma forma geral bem completo. Ou seja, ele tem escalas aqui similares a bons multímetros no mercado. A construção dele é boa. A chave, eu esqueci de comentar sobre a chave. Eu achei a chave um pouco mais frágil do que do modelo anterior. O modelo anterior eu achei a chave mais precisa. Essa aqui me parece um pouco mais frágil. Mas a vantagem é que ele sendo alto range, você vai mexer pouco na chave. Você vai vir aqui do desligado até a escala que você quer, e vai ficar trocando essas escalas. O outro, ele tinha uma chave melhor do meu ponto de vista. Mais firme, mais precisa. Só que aí você tinha que mudar o tempo todo, porque à medida que você precisava de outro tipo de escala, você ia chaveando. Então o uso seria mais intenso. Não sei se por isso eles colocaram uma chave um pouco mais frágil. Ela não é ruim. Não chega a ser ruim. Mas o outro me pareceu melhor. Esse é um dos detalhes que eu achei de diferença do ponto de vista desse ser inferior ao outro. O resto, em relação às escalas maiores e tal, ele com certeza é muito melhor. E o display também é melhor. Ok? Bom, é isso que eu queria apresentar para vocês aí. Se gostarem, cliquem no like. Não deixem de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.